Precisamos nos atualizar com novas informações do Pop-Load Festival! Organizado pelo site de mesmo nome do Lúcio Ribeiro com a T4F Anunciou tanto que teremos uma edição dia 12 de outubro desse ano no Centro Esportivo Tietê Também tá na iminência de vender os ingressos Sendo que esses são os preços divulgados de forma extra-oficial pela 89 e a Rádio Rock E isso significa que teremos line-up logo menos! Como eu tô bastante ansioso, eu pesquisei a agenda de shows de vários artistas em turnê Contou uma primeira lista com nomes que não virão no festival por estarem na green E uma segunda com um nome que é praticamente barbada Mas vamos para o primeiro Antes de continuar, não esquece de me seguir para futuras atualizações do Pop-Load Feche-me e comentar se tá triste por eles não virem Você vê um line-up do Pop-Load com um desses nomes pode ter certeza que é fake Agora o nome que é praticamente barbada nas palavras do principal jornalista do showbiz brasileiro Check White no Pop-Load Se tu curtiu o que é esse líder do White Stripes aí, não esquece de soltar o like e favoritar o vídeo Como eu amo a organização, a curadoria, basicamente tudo que envolve o evento Eu não podia não vir aqui e falar que...